Nos dias 6 e 7 de dezembro, a UFSM recebe o primeiro Seminário Nacional de Prevenção e Proteção contra Incêndio. A programação inicia às 8 horas da manhã do dia 6, no Centro de Convenções da Universidade. Em paralelo ao evento, ocorre uma capacitação da Defesa Civil do Rio Grande do Sul no auditório do Colégio Politécnico. Informações sobre o seminário podem ser encontradas no site da UFSM barra eventos.